Fala pessoal do Canaltech! A realidade virtual está entre nós! Temos várias alternativas para você que quer testar em casa ela sem gastar muito. E o exemplo disso é o Google Cardboard. Porém existem alternativas mais elaboradas do que ele. Estamos aqui com o Gear VR testado na nossa redação. Confira agora a nossa análise completa. O truque é bem simples. Você precisa de um smartphone com muita resolução de tela, ou seja, uma alta PPI, a densidade de pixels, e depois de algo que coloque isso no seu rosto. No caso do Gear VR, temos uma estrutura rígida em plástico muito bem trabalhada para segurar o smartphone à frente dos seus olhos. Mais especificamente, segurar apenas os modelos Galaxy S7 e S7 Edge, S6 e S6 Edge e S6 Edge Plus, além do Note 5. Outros aparelhos estão de fora, por enquanto. Voltando ao corpo do Gear VR, temos 321 gramas de peso, abrigando espumas com velcro removíveis e laváveis. Que estão ali para evitar marcas, cortes e outras injúrias faciais. Par de lentes para dar imersão nas imagens. Conector USB para manter o smartphone carregado durante o uso. Botão lateral de controle direcional. Botão de volume. Tecla voltar. Roda de foco. E acelerômetro próprio, de alta velocidade. O Gear VR não conta só com o celular para inserir a pessoa na realidade virtual. Ele faz análise própria da cabeça da pessoa se deslocando no espaço. Vamos colocar ele para funcionar. Basta encaixar um aparelho compatível na USB, ajustar o tamanho e fechar o Gear VR. O aplicativo necessário inicia-se automaticamente, então realmente é só plugar e fechar. Recomendamos que limpe-se bem a tela do aparelho e depois encaixe um smartphone no VR. Também não precisamos abrir o app ou vídeo desejado antes da conexão. O direcional do Gear acionará os menus e confirmará as opções. É uma plataforma que realmente foi desenhada para nada tirar o usuário da imersão. Precisa calibrar o ângulo da cabeça? Faça pelo VR. Volume? Faça pelo VR. Troca de app? Mesma coisa. Nesse ponto, a Samsung acertou em encher a combinação de software mais hardware. A melhor experiência possível de imersão com o Gear VR é utilizando fones de ouvido. E é possível passar o fio dele para fora do aparelho, utilizá-lo normalmente mesmo com a fita. E pode-se ainda ligar o carregador do aparelho diretamente no Gear, para que não acabe energia. É possível perfeitamente morrer de nanição usando o Gear para sempre. Ou quase. Se a interface é excelente ao ponto de não precisar desconectar o aparelho para nada, a sensação física de utilizar o VR ainda é tão problemática como outros aparelhos de realidade virtual. Bastam alguns minutos para uma forte fadiga visual bater, e até mesmo um pouco de enjoo. Isso varia bastante para cada um, mas praticamente todos aqui na redação que testaram duraram apenas alguns minutos até o desconforto bater. Você já deve ter entendido como o Gear funciona olhando esse review, mas vale a pena ressaltar. Basta olhar para os lados para movimentar a câmera, selecionar menus e interagir com os jogos. Agora, movimentar-se e selecionar outras opções, dependendo do game, bom, depende de mais coisa, além de simplesmente olhar e apontar. A maioria dos apps foca em movimento pela cabeça. Basta olhar fixamente para objetos ou tocar na lateral do Gear VR para confirmar. Alguns necessitam de um gamepad para funcionar, e não recebemos um junto com o Gear VR para testes. Alguns títulos simplesmente se tornam inúteis sem ele. Em geral temos apps e games que exploram o giro da cabeça, sendo algo repetitivo em alguns casos. Temos também muitos vídeos em 360 graus disfarçados de app, o que é absurdamente frustrante. Na primeira vez é lindo. Na segunda execução fica ridículo ter um conteúdo em círculo que não interage em nada com o usuário. Chega a ser decepcionante. Existem bons exemplos de realidade virtual no Gear VR, mas é tudo questão de instalar, testar e desinstalar. Um bom exemplo de aproveitamento épico é o Netflix. Ele literalmente te leva para outra realidade, numa sala de estar amplo em meia luz. Isso é especialmente útil para se isolar do mundo na hora de ver séries, ou mesmo assistir deitado, com todo o conforto, mas sem segurar nada. E ainda por cima, imerso no mundo que ele cria. Pelo preço até que vale a pena. São em média 750 reais para colocar as mãos num Gear VR. Porém, temos um aparelho que simplesmente não tem utilidade alguma sem um smartphone compatível conectado. É exatamente o que parece. Um acessório. Se você tem um Galaxy S7, S7 Edge, ou S6, S6 Edge, ou Edge Plus, ou um Note 5, vale um investimento extra, mas com ressalvas. Você gosta de tecnologia experimental? Essa é uma questão fundamental para dizer se o Gear vale ou não a pena para você. Ainda existem muitos conteúdos que têm que ser aperfeiçoados para a realidade virtual. E os que existem, alguns são bons, mas boa parte ainda é muito fraca para justificar o uso. E sim, mesmo com todo o trabalho que houve nesse projeto, ainda é desgastante utilizar a realidade virtual por um tempo muito prolongado. E principalmente, se você não tem um aparelho compatível com ele, não vale a pena. De tudo isso, conta pra gente aí nos comentários se vale a pena ou não ter um Gear VR. E não esqueça de verificar aí no seu monitor, no canto superior direito, se tem cards do Canaltech para você ver mais vídeos do canal. Ou aqui embaixo, em Canaltech, você encontra também todo o nosso conteúdo. Até a próxima!